Música Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Um abraço pra vocês tudinho Mais um dia começando aqui Madrugadona Nós saindo aqui de cima da Serra de Jequié Vamos iniciar agora a descida da Serra Vou dar uma mostradinha pra vocês Como é que é descer a Serra aqui de Jequié À noite Na minha opinião É mais sossegado que de dia, né Cada um tem uma opinião Agora é 5 da matina 5 e 16, mas ainda tá escuro Aí vamos saindo ali do posto E... Logo ali na frente é a Jequié, né Descer a Serra, ainda mais um gatitinho Aí já... Já chega a Jequié Tá bom pessoal Gente, hoje eu tenho uma... Uma conversinha boa, como diz o outro Pra conversar com vocês É isso, um assunto bom É... O pessoal geralmente deixa o comentário aí Pedindo pra mim Pra dar uma força pra conseguir emprego E... O filho de pedido não pode fazer muita coisa, né Que tá... Tá... Muito ruim pra dar nada Mas... Hoje eu tenho uma notícia boa Tá surgindo aí... Tá surgindo aí no mercado Uma nova ferramenta Um novo aplicativo Que vai ajudar nós De mais da conta De mais da conta Nessa parte aí De... De procurar emprego Dando pra nós Procurar emprego Pra quem precisa de motorista Achar nós O nome do aplicativo É o truquer X Já, já Cês vai ver aí Vai tá aí no Vai tá aí no No vídeo pra vocês Na telinha O nome direitinho E... E o aplicativo É no É no Play Store Vai lá no Play Store Baixa Faz o cadastrinha Dá uma Dá uma olhada pra lá Pra baixo Pra cima O que tem lá De oferta Já vê se tem Alguma que interessa E... Na minha opinião Vai ajudar nós De mais da conta E mais interessante De tudo Pra quem tá procurando emprego Sempre a grana tá Tá curta Às vezes até pra ir Pra ir fazer uma Uma entrevista Tem que tá pegando dinheiro Emprestado de amigo De algum Um cara da família Bom Esse aplicativo É tudo grátis Tu vai fazer Tudo ali O teu cadastro Tudo certinho Tudo grátis O empresário Vai botar ali A vaga de emprego dele Também é a mesma coisa Tudo no 0800 Então É uma ferramenta Que veio Pra somar Veio pra ajudar E eu sinceramente Acredito que vai ajudar Nós De mais da conta Truquer X Esse é o nome Pessoal Baixe esse aplicativo Aí Dá uma olhada Lá Depois deixa Nos comentários Aí O que vocês acharam Aí pra gente Ter uma Uma base Procurando emprego Ei transportadora Está cansada De não conseguir Encontrar caminhoneiro Estamos chegando Com a solução Tracker X A ferramenta inteligente Que ajuda os dois lados Estamos lançando O aplicativo Que vai acabar Com a busca incessante Por profissionais Da categoria Ou uma plataforma Voltada Para procurar E oferecer emprego O caminhoneiro usa Para encontrar A vaga necessária A transportadora Usa para encontrar O caminhoneiro Que precisa Truquer X Única Moderna Acessível E fácil A serviço Dos caminhoneiros E transportadoras O apoio Que você merece Do jeito Que você precisa Venha conhecer melhor E faça contato www.truckerx.com.br Facebook Arroba Truckerx.com Eu calculo mais ou menos Esse negócio de consumo do ano de freio Aí com O dedo da gente Se tu pegar o dedo aí e for Foi esfregar ele numa calçada Bem de levezinho Foi esfregando ele bem de levezinho Tu vai esfregar um tempão Até a tua pele A tua pele gastar, furar e sangrar Vai longe E se tu pegar o teu dedo E der Começar a dar apertada forte Logo, logo Ele é sangra Ele acaba a pé Então eu imagino mais ou menos A Lorne Frey mais ou menos assim E eu Prefiro ficar o tempo todo pisando suave Porque pisar só de vez em quando Quando pisar, pisar forte Pronto, serrinha terminou Já temos embaixo dela Ela é Ela é curta Parece que é compridora Quando a gente está subindo Ela é muito apertadinha A terceira faixa ali A gente sobe naquela tensão Naquela adrenalina De medo de algo te espremer Vira e mexe tem pior Vira e mexe tem pior Nessa serra Os colegas espreme O cara tem que cair na valeta Outros que não caem na valeta Fica sem retrovisor Então cada vez que tem tempo Para subir essa serra aí A gente sobe mais devagar Sobe sempre com aquela tensão Com aquela preocupação Quando colocava ela A gente não descanse Aí ela se torna mais comprida Aí para descer A gente desce para relax Desce na velocidade dos outros Dificilmente alguém passe Então Não tem aquela tensão Está começando a aparecer o céu já Daqui a pouco está claro Vamos lá Seguindo o farol alto Baixa não Daqui a pouco está Daqui a pouco está Daqui a pouco está Vamos lá. Eu calculo mais ou menos esse negócio de consumo de freio aí com o dedo da gente, né? Se tu pegar o dedo aí e for esfregar ele numa calçada bem levezinho, for esfregando ele bem levezinho, bem levezinho. Tu vai esfregar um tempão até a tua pele gastar, furar e sangrar. Vai longe. E se tu pegar o teu dedo e der começar a dar uma apertada forte, tchan, tchan, logo logo ele sangra, ele acaba a pé. Então eu imagino mais ou menos a loja de freio mais ou menos assim. E eu prefiro ficar o tempo todo pisando suave, porque pisar só de vez em quando pisar, pisar forte. Pronto, a serrinha terminou, já temos embaixo dela. Ela é curta, parece que é compridona quando a gente está subindo. Ela é muito apertadinha, terceira faixa ali, a gente sobe naquela tensão, naquela adrenalina, de medo de algo te espremer. Vira e mexe tem BO aí, vira e mexe tem BO nessa serra. Os colegas espremer aí, o cara tem que cair na valeta, outros que não caem na valeta, fica sem retrovisor. Então cada vez que tem tempo para subir essa serra aí, a gente sobe mais devagar, sobe sempre com aquela tensão, com aquela preocupação. Enquanto não cabe a ela, a gente não descança. Aí ela se torna mais comprida, vai para descer, a gente desce para a elex, desce para a velocidade dos outros, dificilmente alguém passa. Então, não tem aquela tensão. Está começando a aparecer o céu já, daqui a pouco está claro, né? Vamos lá, seguindo o farol alto. Não baixa não. Não, 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 não. Olha, no começo, quando a gente saiu de lá, não dava de ver o céu ainda. Agora já está dando para ver um tiquitinho, né? Pensando em clarear, mas um gajitinho. Está friozinho hoje aqui no GQE, 16 graus. Em cima de serra, em cima da serra ali, onde eu dormi ali, deve ter dado menos, eu não olhei a hora que eu saí de lá quando dava. Ele tem dado um trator de grau. Pegar as cobertas. Obrigado. Esse descansinho aqui à esquerda de terra aí, quando eu venho lá para cá, eu sempre olho para trás, se a fila está grande atrás, eu entro aí nesse pedacinho de terra, libero a fila todinha e aí eu vou. Porque se eu deixar eles ali atrás de mim, quando começa a subir a serra, as duas primeiras curvas ali, é bem apertadinha a terceira faixa, bem apertadinha mesmo, eu 25 metros, eu tenho que comer a outra faixa de novo, não cair a carreta de trás lá na paleta, né? Aí eu libero o pessoal todinho ali, eles vão tudo na frente, eu vou de boa sossegado atrás, faço os dois por mim lá, sossegado. Então, vamos lá. Aí tem dia que não tem jeito, tem dia que não tem jeito, tu libera uma fila que sai da pista de novo, quando chega lá embaixo da serra já tem outra fila atrás de tu aí, aí não adianta. Aí tem jeito de desligar o rádio para não escutar o xingamento e botar no meio da pista e fazer as duas curvas, para depois liberar eles. E se tu botar na beirada, eles te espreme. Não adianta. Entramos no município de Jequié, divisa aqui de município de Aguara e Jequié. Entramos no município de Aguara. Entramos no município de Aguara. E aí na nossa licença, na nossa ET lá, tem um nosso horário ali é uma coisa polêmica, depende da interpretação aí de policial para policial, porque ela disse que a gente pode voltar do amanhecer ao cor do sol. Então a maioria, a maioria dos PRF, de 5 horas em diante que já está amanhecendo, eles consideram que não é do amanhecer, já está certo, mas tem uns que só consideram que amanheceu às 6 da manhã, que consideram que é o cor do sol às 6 da tarde, mas não tem esse horário escrito lá na nossa ET, não tem escrito nas 6 às 18 horas, não tem, lá está escrito assim, do amanhecer ao cor do sol. Então sobra essa brecha aí para dar essas interpretações diferentes e de repente tu passa às 5 e meia da tarde, como já ouvi o caso de colega meu passar às 5 e meia da tarde na PRF e leva muito. Caso de passar às 5 da manhã, leva muito. Nossa, jogou o carrinho no mar, faixa dupla, faixa amarela dupla, e ele não está nem aí. Então é assim, mas na nossa ET está lá, o amanhecer ao cor do sol aí, cada policial tem uma interpretação de acordo, ele acha que é o certo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já, 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 nós está chegando o negócio de aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco a galera começa a se acordar O trânsito já começa a aumentar Aí a parte pior a gente já passou, graças a Deus Aí depois da PRF pra frente lá Já começa a ter bastante terceira faixa Aí a gente começa a... Aí dá pra liberar o pessoal que tá mais leve de boa Sem muito estresse Aí dá pra liberar o pessoal que tá mais leve de boa Aí esse trechinho aqui agora daqui até Poções Depois que passar a regueira aí só sobe Tempo todo subido, tempo todo subido É 100km comprido pra caramba, pensa E aí 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 Então é isso pessoal Um pedacinho Um pedacinho Uma mostradinha pra vocês aqui como é que tá hoje A serrinha? O pedacinho que é E aí 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 Não esquece Um abração pra vocês Bom dia aí E 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 aí